Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje o programa ao vivo aqui na nossa biblioteca, retomando aí depois de alguns que a gente faz por internet justamente para aproveitar pessoas de fora, de alguns lugares da América Latina, como foi o último com o Rafael Coevas Molina. Mas hoje estamos aqui com a presença do Moisés Alves Soares, que é professor da Universidade Federal de Jatai, em Goiás, e também coordena o GT Direito e Marxismo, além de ter também todo um trabalho de edição de livro, nós vamos falar um pouco sobre isso. E o programa de hoje nós vamos tratar justamente desse tema, Direito e Marxismo, que é um tema que a gente estava comentando aqui, né, antes de começar o programa, um tema que apesar de estar um pouco na crista da onda, a gente não vê sendo discutido nas escolas, enfim, nos circuitos. E é bom a gente falar disso, né, até porque quando a gente fala em Direito, imediatamente a gente pensa que é justamente uma, o Direito tem classe, né, o Direito é a classe dominante, a população, os trabalhadores, eles têm uma desconfiança do Direito, né. Então eu queria começar contigo, Moisés, falando um pouco sobre isso. Existe ou pode haver um Direito numa perspectiva dos trabalhadores? Começando já por uma pergunta simples, né, que na verdade, em última instância, falando do Estúdica, que é um pouco um dos elementos do convite de eu estar aqui, agradecer vocês pelo espaço, o Nildo, aqui, pelo diálogo que vai ser franco, sincero e sempre explosivo, né, sobre os temas do Direito. Em última instância, a resposta é sobre a natureza do Direito, né. E um primeiro ponto que já se abre na tua apresentação, né, um tema que está na crista da onda, vamos dizer assim, né, sobretudo pós a comemoração do centenário da Revolução Russa, a gente teve uma série de publicações, entre elas a do Pachucanes, há outros também, enfim, no cenário brasileiro, mas que começam a tratar o Direito não apenas sobre o prisma do conteúdo, mas sobre o prisma da forma. Como o Direito tem, intrinsecamente na sua forma, um desenvolvimento do ponto de vista capitalista. Ou seja, o Direito tem uma estrutura que carrega os elementos da reprodução do mundo capital. O que não quer dizer que não haja espaço, e talvez esse seja um ponto para a gente discutir hoje, que não haja um espaço para uma contra-hegemonia, para uma luta política e social, como significa dizer, um espaço estritamente revolucionário. E para fechar a sua primeira colocação, é interessante como hoje, com a centralidade dos debates, inclusive pela extrema direita do STF, surge no nosso campo uma hegemonia que, apesar de o Direito e Marxismo ter avançado nas análises, ainda é uma análise exegética dos textos. Não é uma análise de um texto concreto. A minha impressão é que hoje o que nós temos como hegemônico é uma teoria gringa, que é o lawfare, que também está dentro do portfólio da mesma editora do que o Stuttgart sai, e que se alastra por toda a América Latina. O Rafael Corrêa estava aí há pouco tempo falando sobre o lawfare, sobre a perseguição que as cortes fazem em cima dos líderes políticos, e foi o tema da última eleição presidencial, com o Lula e assim por diante. E a minha impressão é que o lawfare, apesar de elementos positivos que ele tem, ele é uma renúncia ao marxismo. E tu, Nildo, o que que tu dizes disso? Existe essa possibilidade de um direito que não seja um direito vinculado à classe dominante? Bom, essa é extraordinária e fascinante o esforço do Stuttgart. O papel revolucionário do direito e do Estado. Então, para uma concepção revolucionária, bom, ele é o comissário do povo para a justiça, não completa nenhum ano de trabalho entre os dois períodos que esteve ali. Mas eles estão no bojo de uma revolução social, e precisam de um ordenamento jurídico. Novas formas de propriedade, quer dizer, a propriedade privada está sendo abolida, está na cabeça dos homens, está na cabeça dos camponeses, russos, etc. Tem que ter uma nova concepção. Então, é um livro fascinante para discutir direito e revolução social, que é o capítulo 6 desse livro. Como é que as massas insurgentes e a revolução social vai ter que dar um ordenamento jurídico também? Bom, o nosso caso é distinto. Moisés já colocou aqui bastante bem. Qual é o problema nosso? É que a esquerda brasileira é uma esquerda liberal. Dominantemente liberal. Ela flerta com o marxismo, usa até algumas expressões, e recorda algumas lições das revoluções e do socialismo e do marxismo, mas ela é essencialmente liberal. Não é Saul Alferro, é também na toda a ideologia do suposto golpe contra a Dilma, ele tem como origem uma ilusão de que as instituições deveriam funcionar dentro da legalidade, dentro de uma transparência e dentro de um critério de equidade. Nada pode ocorrer mais ilusão do que isso. Então, desde a concepção que alimenta aqui o golpe, não entende a natureza do Estado e nem do sistema jurídico nosso. E, portanto, é incapaz de pensar, não numa revolução social, mas pensar a luta jurídica e política no contexto de uma crise, como nós estamos vivendo, e da natureza de classe inexorável do Estado. Quando se abandona esses temas, abre-se as portas, Moisés, para todas as ilusões. Para todas as ilusões. Então, o debate sobre o enfoque, a crítica marxista do direito e do Estado, ela sempre foi atual, mas ela foi escanteada, está submetida a círculos muito pequenos universitários, e é muito importante esse trabalho que o Moisés e o Pazelo fizeram, de revisão, de edição dessa obra, porque vem, como se diz em espanhol, em buena hora. É, vamos falar mais da obra específica no próximo bloco, mas eu queria retomar com o Moisés, ainda temos um tempinho nesse bloco, que falasse que dentro desse direito que nós temos aí, há algumas brechas para disputar a hegemonia. Aonde que a gente pode ver essas brechas? É, bom, em primeiro lugar, assim, fazer um certo afastamento, né? Assim, a gente tem um debate muito grande, até entre nós mesmo, do que é tático, do que é estratégico no interior desse debate. Eu acho que o primeiro ponto, e o Nildo trouxe o fio do Stuttgart para a gente conversar, é que o Stuttgart se depara com uma situação revolucionária, que a gente vai aprofundar mais à frente, e que ele precisa, a partir dali, conformar uma certa ordem jurídica, inclusive na tradução a gente tem esse problema de traduzir a ordem ou ordenamento, uma certa ordem jurídica que possa disciplinar um processo revolucionário. Acho que esse é um primeiro ponto. Então, depende, portanto, do aspecto das conjunturas. E, nesse contexto brasileiro, evidentemente, a gente está numa quadra, eu e o Nildo, às vezes, temos algumas discordâncias, né? O Nildo, às vezes, acha que essa quadra pode ser uma quadra ofensiva, mas me parece que estamos numa quadra defensiva, e dentro dessa quadra defensiva, o direito, e todos os teóricos que aí estão, falam muito sobre a possibilidade de usos táticos do direito. E essa ideia de uso tático significa, bom, dentro de uma técnica social específica que é o direito, onde que é possível resistir no campo do trabalho? Onde que é possível resistir no campo do direito econômico? Da Constituição. Da Constituição, né? E o que é programa mínimo vira programa máximo. E é o que tem se tornado hoje. O programa mínimo virou programa máximo. Acabei de ler um jurista desses bastante conhecidos, que estão se candidatando ao STF, candidato, inclusive, a Ad Eterno, candidato a Ad Eterno, dizendo que cumprir a lei é revolucionário. E, bom, não me parece que seja o caso, né? Me parece que cumprir a lei estritamente significa a reprodução, talvez ótima, da dominação burguesa. É, considerando talvez dentro dessa lógica aqui no Brasil, né? Que quem cumpre a lei, e só cumpre a lei quem é pobre, quem é trabalhador, porque os graúdos não, né? Enfim. Mas nós vamos falar sobre isso mais no próximo bloco, tá bom? Fica aí, a gente já volta. Alberto Guerreiro Ramos foi o principal sociólogo brasileiro, especialmente de 1945 a 1964. Ele, já muito cedo, com 25 anos, foi assessor da Secretaria de Educação da Bahia e, em 1942, se formou em Ciências Sociais e, um ano depois, se tornou bacharel em Direito, ambos pela Universidade Nacional pela Faculdade de Filosofia do Rio de Janeiro. Em 1954, ele se torna coordenador do Departamento de Sociologia do ISEB e vai até 1958. Em 1960, ele assume uma vida político, partidária, de militância e se filia ao PTB e, em 1962, ele se torna o segundo suplente a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 1963, assume a cadeira na Câmara e vai até 1964 com o regime militar. Em 1966, depois do golpe militar, ele deixa o país exilado e vai para os Estados Unidos, vive em Los Angeles e dá muitas aulas. Ele se torna um intelectual acadêmico importante e morre em 1982, lá nos Estados Unidos. A vida intelectual e acadêmica de Guerreiro Ramos começa na década de 40, 45. Eu dividiria a obra dele em dois momentos. Um primeiro momento que vai de 48 até 58, o período em que ele está preocupado com a formação do pensamento sociológico nacionalista brasileiro. Eu destacaria, nesse período, tem inúmeros livros, eu destacaria a redução sociológica, um livro em que ele estabelece um método de assimilação crítica ou aquilo que ele chamou de método da assimilação de tudo aquilo que vinha do estrangeiro. Não negava o valor das produções teóricas de fora do país. No entanto, ela deveria passar por um processo de assimilação crítica. E o segundo momento, que vai de 60 a 64, em que ele publica três livros, especialmente o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Um livro em que, na visão dele, era a primeira parte de um tratado da sociologia brasileira, um tratado da sociedade brasileira. Estava preocupado, portanto, em estabelecer a teoria do que foi o Brasil ou do que era, até o momento, o Brasil. E se destaca, nesse período, a tese da Revolução Brasileira. Um livro fundamental para os dias atuais, um dia em que ele apresenta o tratado da Revolução Brasileira, as teses, discute o Brasil a partir da premissa de uma revolução. Na visão dele, a década de 60 foi até o regime, era um período pré-revolucionário. Então, nesse livro, as teses estão colocadas. Um intelectual, foi um intelectual importantíssimo para o Brasil, um pouco rejeitado na academia, bem verdade, pouco lido entre nós, mas atualíssimo por essas teses e mais ainda atual porque vivemos no período de degenerescência das relações burguesas. E alguém que propõe a Revolução Brasileira é fundamentalmente alguém importante nesse terreno. Então, Alberto Guerreiro Ramos, um intelectual brasileiro, latino-americano e que deve ser resgatado na qualidade. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos, hoje falando sobre um tema quente, que é o tema do direito e o marxismo. E a gente estava falando sobre isso, de que brechas poderia haver dentro do direito, até porque a gente percebe, Moisés, aqui e vimos dentro dessa lógica não só no Brasil, mas na América Latina como todos os chamados golpes parlamentares e depois os golpes judiciários, que a esquerda liberal, como o Nildo diz, daqui a pouco desconfia do direito, aí daqui a pouco eles fazem alguma coisinha de bom para eles mesmo, aí volta a confiar no direito. como é que lida com isso? É, na América Latina em particular, nós tivemos, talvez, nos anos 2000, com uma teorização que não era exatamente marxista, mas que trouxe, vamos pensar na ilusão no sentido positivo, ilusionou os juristas, enfim, que foi a ideia que deve ter perpassado aqui pelo Iela do novo constitucionalismo latino-americano. Sim. O novo constitucionalismo latino-americano trazia elementos, que é um pouco do bloco anterior que você perguntava, de elementos positivos. Olha, estamos transformando a natureza em sujeito de direito, estamos perpassando a ideia do multiculturalismo por uma situação de estados plurinacionais, ou seja, estamos pensando em brechas possíveis e, sobretudo, a constituição de uma nova ordem que foi feita, tal como os russos, que está aqui colocado, que foi feita para durar em um curto período, ou seja, com grande elasticidade política, o direito com grande elasticidade política. Bom, essa quadra passou, essas teorizações que são novas envelheceram com bastante rapidez, né, e nos retornou à crítica do início desses processos que era uma crítica soviética. Então, bom, por que que só mudar o conteúdo não nos arrastou para um outro elemento? Qual é o elemento de forma, qual é o elemento de limitação estrutural que o direito possui e que, a partir dali, a gente não pode perpassar? Então, a gente se colocou um pouco nesse aspecto. E no Brasil, em particular, a gente teve a perspectiva que me parece muito mais um elemento de intervenção política do que exatamente uma questão de descrição. Em última instância, eu respeito os processos de intervenção, quando as palavras são usadas claramente com esse elemento de denúncia. Um golpe no Brasil, o Nildo acha que não houve golpe. Bom, houve um golpe no Brasil, bom, o que que tá se querendo dizer com isso? Houve um golpe ao estilo anterior ou houve um golpe específico? Mas depois a gente começa a qualificar. Houve um golpe no interior do judiciário, que aí é o teu estranhamento. Bom, no judiciário, e é praticamente a mesma composição que botou o Lula na cadeia. Tirou. Tirou. É exatamente a mesma, não é exatamente a mesma, mas é praticamente a mesma composição. Evidentemente, a conjuntura muda bastante naquele contexto. Mas ainda assim, isso bota no sentido que, na verdade, até os juristas mais normativistas como o Kelsen estruturavam isso ao ponto de dizer, olha, é uma corte política. isso é uma corte política que está permeada a luta política e social. Mas, ainda assim, eu pego o fio inicial, qual foi a teoria que mais se adequou e se colocou como um elemento, se não chave, mas um elemento explicativo? Um elemento que já estava presente no estúdio e em outros autores. Que o direito, evidentemente, tem uma forma burguesa, mas, por outro lado, ele tem uma capacidade de incidir na vida real de uma maneira muito direta. E esse modelo de incidir na vida direta é um modelo de utilização do direito. E aí, caiu muito bem a ideia de utilização do direito contra um inimigo específico. e aí, como o Nildo gosta, dando os créditos a ele, nesse sentido, eles gostam de usar um termo gringo, o low fair. Entre nós, a gente brinca law-fé, né? É quase... E eu não preciso ser nenhum profeta, embora meu nome seja, pra dizer o seguinte, que esse tema vai desaparecer. Claro. Por quê? Porque esse tema desaparece, e finalizo por aqui, esse tema desaparece pelo fato de que hoje quem está no poder eram aqueles que eram perseguidos. Teramos low fair contra o Bolsonaro? É, e aí entra toda essa ideia, né, que pra população a ideia é da lei, né, porque tem um senso comum que diz que a lei tem que ser respeitada, né? E aí a gente vê que isso funciona pra um, não funciona pra outro. Como é que trata isso no direito? Bom, olha só, qual é o ponto de partida? Nós não temos direito a ilusões. E mais ainda, essa esquerda liberal, ela faz como profissão de fé e como programa a proliferação das ilusões. Esse é o ponto central. A gente pode não mudar a Corte Suprema, podemos ter que suportar essa ordem jurídica há mais de 500 anos, mas nós não podemos nos iludir com ela. se eu for processado individualmente pelo Bradesco, pelos banqueiros ou pelos latifundiários, eu vou recorrer à Corte Suprema em todos os lugares, mas sem nenhuma ilusão e nem propagando a ideia de que lá eu vou encontrar justiça, porque lá é o lugar por excelência do arbítrio em favor da classe dominante. Não pode se tocar na propriedade, não pode se tocar em conjunto de situações muito claras, específicas. Então veja, o Moisés recorda aqui a Constituição de Monte Cristo no Equador. O que que acontecia no ano 2000, 2001? As massas insurgentes na Argentina, no Equador, na Bolívia, em todas as partes, a participação das massas garantiu alguns avanços. Tocou no reino da propriedade? Não. Parcialmente, quando diz, olha, a natureza é portadora de direitos, no caso, a Constituição de Monte Cristo, bom, dá uma margem... E na Bolívia também? Na Bolívia também, seguiu a Constituição do Equador. Então, dá margem para a luta no terreno jurídico. Mas sem o avanço das massas, isso vai ficar letra morta. Então, o problema... Agora, é importante esse avanço? É importante esse avanço. Só que um marxista ou alguém que se reivindica de esquerda, que não é um oportunista nem um babaca completo, tem que ter clareza de que lutar dentro do sistema é muito perigoso e geralmente fatal para os interesses populares. Por isso, tanto na política, na economia, quanto no terreno jurídico, é lutar dentro da ordem burguesa contra a ordem burguesa. E esse segundo aspecto desaparece por completo. Com o Lula, com o Alckmin, com o sistema petucano, com o PSOL, com todos esses partidos que estão aí, o PT, etc., que não tocam no nervo. Então, se tu não toca no nervo, o que faz? Não altera nem a correlação de forças. E eu termino com isso, quer dizer, pode ser que eu tenha clareza, e aqui nós temos uma divergência que vai permanecer por muito tempo, qual é a correlação de forças? Favorável, adversa, etc. Não importa, então, qual é. O papel da esquerda revolucionária, minimamente ilustra, orientada pelo marxismo, é chamar as coisas pelo seu nome e não alimentar nenhuma ilusão. Porque senão, nós somos devorados por essa consciência ingênua que hoje, como diz o Moisés aqui, o Bolsonaro terá um trato limpo, equânime das cortes que pediram pro Lula? Essa é a questão. Foi a mesma coisa? Desculpa, Elane. O Bolsa Família, o Bolsa Família era um programa revolucionário, mantido pelo Michel Temer e pelo proto-fascista Bolsonaro. Podemos chamar isso? Quer dizer, temos que chamar as coisas pelo seu nome. Vamos ver. Então tá bom. A gente vai encerrando esse bloco. Já voltamos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos, hoje falando sobre o direito e marxismo. E agora eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho desse teórico, do direito, que é o Stuttgart, que foi, inclusive, lançado agora há pouco um livro falando sobre ele e tal. Tudo sobre, não só sobre a biografia dele, mas sobre o pensamento dele sobre o papel revolucionário do direito. Queria só fazer um registro que junto com Moisés Alves Soares, foi organizado junto com o Ricardo Pazelo, que passou por nós aqui. Esteve aqui, fez o direito aqui na UFSC, sempre uma presença constante aqui no nosso IELA. É sempre uma alegria muito grande para a gente ver esse pessoal que passa por aqui seguindo esses caminhos tão legais. Então, Moisés, esse trabalho aí, esse particular, esse teórico do direito, ele coloca essa ideia de que o direito tem um papel revolucionário. Como a gente estava falando aqui, nós que estamos aí no mundo capitalista desde sempre, não conseguimos enxergar esse papel. Lembrando que ele, claro, é um cara que surge depois de uma revolução. A Revolução Russa é a mudança de todas as lógicas. Mesmo assim, também não durou muito. Então, conta um pouco sobre isso. Bom, dividi pelo menos aqui a exposição em dois momentos. Um pouquinho falar sobre edição e dar crédito a quem merece, e também falar um pouquinho do autor. Acho que é um bom ponto de partida. A edição, a gente pensou em publicá-la, a gente, eu e o professor Ricardo Pazella, que já foi colocado, professor da Federal do Paraná, a gente disse um amigo, só não pode estar aqui hoje porque está trabalhando, enfim, está dando aula, a gente pensou em lançá-la no centenário do Estudica, ou pelo menos no centenário da obra, que seria em 21. Bom, vocês devem imaginar os problemas que a gente teve em 21, meio Covid-19, uma série de questões, mas conversei diretamente com a editora, com a contracorrente, que logo aceitou a iniciativa, e que nos deu a possibilidade de contatar a Paula Valza Almeida, que é a tradutora, direta do russo. Esse livro, ele tem, além de uma edição primorosa, ele traz, bom, nós tentamos, é difícil você falar assim, de maneira universal, vamos dizer, mas nas edições que a gente viu, é edição que não tem supressões, inclusive as edições russas têm supressões. Essa é completa, né? Essa é completa, sem nenhuma supressão, a gente observou a edição alemã, a edição francesa, a edição espanhola, todas elas têm algum tipo de supressão, né? A gente fez uma escolha específica, evidentemente com o auxílio da Paula, que já foi a tradutora do próprio Pachucanes, pela editora Boitempo, e queríamos colocar esse livro em circulação pelo fato de que há, por N questões, a gente pode até discutir isso, uma hegemonia do Pachucanes à cena, né? Pachucanes, que era um autor, quando eu estava na graduação, lá uns 15 anos atrás, aqui na própria Federal, junto com o Pazello, até no mestrado, aí, dez aninhos a menos, Pachucanes era um autor não estudado, não lido, porque o que nós tínhamos eram as duas edições, a do Pachucanes e a do Estúdica, cujo nome era Direito e Luta de Classes, que foi lançado logo depois da Constituinte de 88. E depois daquilo nós não tivemos mais edições. E, bom... O espírito democrático conspirou contra o marxismo, hein? É, de alguma maneira, momentos de crise, né, ou encerramento de momentos de crise, ou começo de momentos de crise, trazem esses autores de votos, vocês olharem o dito momento do golpe de Estado, momento de ruptura institucional, coloca o fim das ilusões, ou pelo menos parcial, em relação ao Direito e todo mundo volta a estudar o Pachucanes. Volta a estudar e nós queremos colocar o Estúdica no circuito. Por quê? Porque o Estúdica, além de ser um teórico absolutamente potente e que nas recepções brasileiras foi colocada como um praticista, como a gente já pode conversar mais à frente, qual foi a função dele e tal, e o Pachucanes um teórico minucioso. Essa separação é absolutamente erronea. Ambos foram militantes políticos no interior de uma revolução, estiveram juntos em dados contextos. Evidentemente, tem diferenças teóricas, mas, apesar das suas diferenças teóricas, tem uma presença política e, por que não dizer, intelectual gigantesca. O Estúdica, ele é mais proeminente, até porque ele é um pouco mais velho, que o Pachucanes. Porque, além de ser um revolucionário de primeira hora, sobretudo por ser um letão, e participou da Revolução da Letônia, na nossa apresentação, minha e do Pazello, nós colocamos como Lenin Letão, porque ele participa da Revolução Letã, é líder da Revolução da Letônia, dá origem à Universidade de Riga, depois a Universidade de Riga tem o nome dele, só é retirado na década de 90. Durante o processo, teve um dos principais tratados internacionais no início do contexto russo, sobretudo, no momento da Paz, no início da Revolução Russa, e é chamado, pelo fato de ter uma amizade mais antiga com o irmão do Lenin, e o Lenin tinha muito respeito por ele, é chamado para ser o primeiro comissário do povo para a justiça, que ele é durante um período, e para além desse período, ele se coloca em 1921 a fazer uma primeira grande obra, que ele se coloca, olha, não tem o que fazer, tem uma primeira grande obra sobre teoria geral do direito, que é o subtítulo da obra. E, mais do que isso, ele, até a sua morte, em 1932, ele está em uma posição de destaque no que seria uma espécie de Suprema Corte da União Soviética. E, portanto, tem obras de intervenção, tem uma ideia que o direito tem que ser popularizado, em que sentido o direito tem que ser popularizado? no sentido de lançar uma espécie de cadernos do povo, para o povo entender como é que o direito está se movimentando, tem obras de intervenção no campo do direito civil, tem obras de intervenção política, propriamente dita, enfim, é um autor que está no seio da revolução produzindo, e vai dizer que o direito tem um papel revolucionário. Talvez essa seja, depois da nossa primeira grande questão, para dizer o que papel é esse, né? E, Tonildo, para ter um direito revolucionário tem que ter, obviamente, antes uma revolução. Não, só podemos falar num direito revolucionário se tiver em curso uma revolução social. Mas aí é o problema, mais do que um direito revolucionário, é a tematização jurídica da revolução. Porque a revolução significa, em primeiro lugar, destruição da velha ordem e uma substituição de classe social no comando, e, no caso aqui, porque ele é do período leninista, da transformação do Estado. Na teoria marxista, a ideia é que o Estado vai fenecer. Mas a construção concreta do socialismo, por isso que esse livro, ele realmente é sedutor fascinante, importante de ser lido, a despeito dessa comparação com Pachucanes, porque é como é que se faz a revolução. E a revolução é sempre original. e, embora ele reclame aqui no livro que precisa uma interpretação materialista do direito que até então não tinha sido feita, os que estão construindo o mundo novo olhem, em primeiro lugar, para o mundo velho. Então, lá se olhava para o direito burguês, o Robespierre e a Revolução Francesa. E a Revolução tem a originalidade das revoluções. Então, é navegar não no escuro, navegar sob condições concretas. só pode existir uma ordem jurídica legitimada e o povo se interessar por isso de maneira concreta se o povo estiver em movimento. Então, o desafio teórico é muito bem posto no livro, mas ele tem que ser entendido que ele está no auge, no período, digamos assim, para usar a expressão do Alerro Carpentier, é uma consagração da primavera. A grande Revolução Russa, a extraordinária Revolução Russa, que seduziu sob a ordem jurídica Max Weber, que escreveu em 1906, 1917, no calor do fracasso de 1905 e depois em 1917, o seu pessimismo sobre a ordem jurídica na Rússia. Mas aqui é o contrário, é o otimismo de alguém que não está iludido com a forma jurídica, ele está no comando de uma revolução. E quem está no comando da revolução não tem espaço para o pessimismo, para a dúvida, as massas exigem, a guerra exige, a defesa do Estado Nacional exige, e tem que se livrar do passado. Então, realmente, é algo extraordinário. Quando eu observo a cena brasileira ou latino-americana agora, o que nós vemos é não só a resignação dos que dirigem, a ideia de que não se pode fazer nada, essa ideia conspira contra o povo, conspira contra a sorte na nação, conspira contra a América Latina, ou a ideia é que nós estamos submetidos a um programa mínimo, em que as pequenas questões vão dominar nosso horizonte, e todas elas dentro do Estado, e todas elas dentro do atual ordenamento jurídico. Olha, isso é a renúncia da política. Então, uma interpretação crítica, o livro vem, a nova edição e a edição completa vem numa hora boa, exatamente para que se elimine as ilusões e se ataque a resignação no nervo. E de resto mostra, eu acho muito importante isso também, a vitalidade do marxismo, não é? Todo mundo está dando marxismo como um cachorro morto. Qualquer professorzinho de quinta categoria da Europa e dos Estados Unidos chega aqui navegando já com carta de cidadania e sentando na janelinha, chegaram ontem e já sentam na janelinha do ônibus. Não, escuta, tem uma tradição teórica a ser respeitado e a patifaria e a impostura intelectual domina o meio acadêmico. Qualquer pequena novidade é apresentada aqui como a pedra angular, a pedra filosofal que vai nos tirar do buraco e as grandes tradições são sistematicamente ocultadas. De maneira que Moisés e o Pazello estão de parabéns pela iniciativa, uma edição completa, rigorosa, com todos os prefácios e pós-fácios, uma excelente iniciativa. E essa coisa de não ter revolução talvez explique o fracasso mesmo desse novo constitucionalismo latino-americano. Sem dúvida. Porque, obviamente, as mudanças que aconteceram não foram mudanças revolucionárias, foram mudanças algumas estruturais, em alguns lugares não, e a lei sozinha não dá conta. Então tem que ter um processo um pouco maior para a gente pensar uma transformação na América Latina. Mas a gente vai encerrando agora esse terceiro bloco. Já voltamos. Fica aí. Música 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 Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-americanos da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje falando sobre direito e marxismo. Já apresentamos aí o autor do livro Papel Revolucionário do Direito do Estado e queria então colocar a questão qual seria o papel revolucionário do direito na visão do Estudka Moisés. É interessante que a primeira questão na tradução que a gente se desafiou e se colocou é porque em todas as outras edições não é papel é função. É o primeiro elemento de mudança da tradução que era mais correto do ponto de vista enfim da tradução e sobretudo do sentido que queria se colocar. E bom como é que ele acho que para explicar isso é interessante compreender a obra de como ela é dividida de como ele pensa o direito e aí a gente pode pensar como o direito pode ser eventualmente ou ter um papel revolucionário não exatamente ser revolucionário provavelmente ter um papel. Bom se o leitor que pegar a obra vai ver que ela é dividida basicamente em dois momentos se vocês observarem a obra vocês vão ver que tem do capítulo 1 ao 5 um momento de descrição do direito e do capítulo 6 ao 10 um momento de mergulho vamos dizer na história um mergulho se você texano antropologia jurídica então uma parte de teoria geral do direito para tentar responder afinal o que é o direito e uma segunda parte de aplicação desse conceito e bom nessa primeira parte sendo ultra sintético ele vai dizer que o direito não é definido pela lei que essa é uma característica dos juristas soviéticos eles dizem direito não é lei tendencialmente o direito pode vir a ser uma lei compreendendo lei como norma jurídica emanada por um poder político organizado não estou nem falando de Estado direito não se resume a lei ou pelo menos não se expressa na lei esse é o primeiro ponto os juristas soviéticos vão dizer direito é uma relação social tal como o capital e daí que eles puxam o fio metódico Estutka e Pachucanes ambos Estutka em 21 Pachucanes em 24 usam a introdução dos Grundris para fazer o mergulho metódico deles para tentar compreender qual é a essência do direito os elementos essenciais do direito e o Estutka vai dizer que o direito tem vamos dizer três formas ao contrário do que foi muito popularizado em relação ao Pachucanes de forma jurídica de forma mercadoria aqui ele vai dizer que tem três formas duas formas abstratas e uma forma concreta as formas abstratas seriam vamos dizer o que é mais próximo de uma lei colocada por um poder político organizado e é interessante que ele não fala Estado ele fala poder político organizado é uma diferença bem importante portanto não é um estatalista ou um normativista ou algo do gênero depois fala que direito está na consciência jurídica do povo e em outros contextos fala também na cosmovisão do povo e também fala direito está compreendido como ideologia acho que a melhor tradução disso seria ideologia direito é uma ideologia também e por fim o direito concreto concreto compreendido nas relações sociais e que faz essa reprodução ampliada ou não do mundo capital bom dito isto ele vai dizer que o direito tem um papel revolucionário a depender do contexto e é interessante colocar um contexto e eu acho que talvez consiga responder tua pergunta ele faz o contexto no capítulo 6 pra frente de várias revoluções inclusive a revolução russa em que ele vai começar em outros textos mas nesse também a falar ó existe um direito de transição esse direito tem uma qualidade diferente é um direito de transição o que ele vai chamar de proletário direito às vezes mais pra frente ele começa com a solidariedade de direito soviético ele vai dizer bom é um direito de características burguesas é mas ele tem uma qualidade diferente pelo fato de ser um direito de transição mas o exemplo da revolução francesa talvez seja mais acachapante que ele dá ele vai dizer olha se vocês observarem as formas concretas no período da revolução francesa não haviam transicionado ainda nós estávamos numa transição do mundo do capital entre um sistema feudal em sua complexidade e um sistema capitalista capitalista propriamente dito e nesse momento a forma concreta não estava completamente delineada tampouco na verdade inclusive regressiva na maioria das vezes a forma do poder político organizado ou seja tentava manter os elementos anteriores contudo ele vai dizer nesse contexto a ideologia jurídica de mundo e que depois nós vamos traduzir como cosmovisão burguesa ou cosmovisão de mundo jurídica acaba tendo um elemento predominante e poderoso para transformar aquele momento histórico e naquele momento ele vai dizer tal como Marx fala no capital um desses três assume o pivô ou o momento predominante e ele vai dizer que ali foi ideologia eventualmente e o que ele está defendendo na nossa revolução soviética nesse contexto como a nossa ideologia é atrasada e a burguesa que predomina como a nossa forma está longe de se transicionar a uma outra forma que não a do capital enfim conquistamos o poder político nós temos que centralizar e aí nesse caso a lei tem que ter uma função específica tanto é que o primeiro decreto dele é extinguir com os tribunais como o Nildo gosta extinguir com o Senado extinguir o Senado extinguir os tribunais e isso se criou tribunais populares e tribunais revolucionários e dali se extingue a advocacia quando eu passava no direito falando olha o estúdio que extinguiu a advocacia em defesa do emprego como é que extinguiu a advocacia está louco trazendo um cara está louco então aí o direito pode eventualmente assumir nesses contextos uma um papel que sobrepõe talvez a sua essencialidade mas vai um baita livro para a gente ler porque muita coisinha caraminholando na cabeça da gente nesse debate e discutir esse papel revolucionário como um momento justamente de soberania popular por que é instigante fecundo esse livro porque o poder dominante na revolução são os sovietes então imagine um sujeito que está pensando uma roda jurídica quando o novo está nascendo o velho já foi derrotado portanto o tsarismo já acabou como regime político a propriedade privada já está praticamente abolida nas relações concretas mas não na ideologia né depois Lenin ainda vai reconstituí-la com os camponeses etc tem uma polêmica Lenin e Rosa Luxemburgo precisamente por isso e dentro da revolução russa mas o instigante é o sujeito pensar isso ele está como comissário do povo então ele não é um burocrata de quinta que vai para o ministério da justiça dentro de uma ordem burguesa ele está movido numa revolução e ele respeita meticulosamente a força dessa revolução para pensar um ordenamento jurídico que não pode ser a nenhuma não pode ter nenhuma concessão a ideologia e portanto aquilo que está no senso comum das massas entre os quais imagina o que é abolir o direito de propriedade não é uma mas ele se vale disso de tal maneira que a o desafio é avançar na revolução pegar o impulso da revolução para pensar inclusive algo que ele cita o estado da revolução de Lenin ele já tem que pensar no sentido que esse estado aqui o estado da revolução de Lenin é um livro em que o Lenin fica discutindo com a tese de Marx da extinção do estado e eles estão fazendo exatamente o oposto eles estão construindo outro estado mas não pode ser a reprodução no velho ainda que vai ter elementos até que a realidade concreta possa transformar e criar formas jurídicas em um ordenamento jurídico distinto então acho que é muito instigante e importante porque é aqui vinculo uma coisa muito decisiva para todos nós que é o sujeito que pensa teoricamente mas ele está construindo ações concretas da revolução portanto teoria e praxis não estão separadas e essa é uma exigência do marxismo o que nós vemos no caso brasileiro é catastrófico o sujeito tem formação marxista mas ele está apoiando o governo petucano ele está pensando que dentro da ordem é possível e ele submete a teoria a correlação de forças que ele tem na cabeça e eu insisto nisso nós temos que ter clareza teórica a despeito da correlação de forças dizer que nós estamos condenados por mais mil anos eu acho que essa é uma grande lição desse trabalho como de toda a tradição marxista mesmo de Pachucanes de todos os grandes então esse vínculo entre teoria e praxis me parece extremamente valioso como exemplo concreto de compromisso com a revolução isso então eu agradeço muito Moisés agradeço Nildo e mando um beijão para o Ricardo Panzel e recomendo que a gente leia esse trabalho porque é uma maneira nova de se pensar a questão do direito lembrando que também a importância de que as nossas lutas assomem que sejam as lutas de massa lutas dos trabalhadores porque não haverá transformação nem no direito nem em lugar nenhum se não houver um povo em marcha em marcha revolucionária em marcha de luta então é isso a gente vai encerrando nosso programa de hoje daqui a pouco a gente volta grande abraço tchau tchau